As crianças foram divididas por faixa etária para permitir que as brincadeiras fossem direcionadas conforme a idade. Aqui as crianças utilizam massa caseira para dar asas à criatividade. É porque eu estou adorando muito. Para estar desenvolvendo atividades motoras finas, né? Que eles vão ficar apertando a questão da coordenação motora, desenvolver a criatividade, onde eles podem fazer vários tipos de bichinhos, objetos e soltar a imaginação na atividade da massinha. Em outro espaço recreativo, a piscina ficou pequena para tanta alegria e diversão das crianças, que estão participando da colônia de férias do Serviço Social da Indústria, o SESI, em Caxias. Olha, a gente se diverte aqui com o professor Flávio. E aí, dá para se divertir? Bastante. Está muito legal. Esta é a décima edição da colônia de férias do SESI, que reúne crianças de famílias dos associados e também de famílias das pessoas da comunidade. E é sempre um prazer, né? Porque nós proporcionamos qualidade de vida, ocupação do tempo ocioso da criança de forma qualitativa e no momento de férias em que a criança precisa recriar, interagir, desenvolver amizades. Como as atividades da colônia de férias são diferentes dos dias habituais, cabe aos monitores ficarem de olho nos pequenos para evitar qualquer incidente e deixar que a alegria seja preponderante. E aqui eles se distraem, eles fazem novas amizades, tem banho de piscina, tem cineminha no shopping, então aqui eles estão aproveitando à vontade. A gente vai trabalhar só em função de recriação, deixar eles à vontade, para sair da rotina diária.